Let's go Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan, eu represento a Team Comics E hoje eu tô aqui pra falar do filme Doutor Dolido Mas antes de mais nada eu convido vocês pra deixar aquele like foderoso que ajuda a gente E se inscreva no nosso canal Oi editor, toca pra nós Você é o Doutor Dolido? Então rapaziada, a convite da Telecine, aliás Telecine é nóis A gente foi assistir Doutor Dolido Eu fui assistir com uma expectativa baixíssima, cara Eu achava que ia ser algo do nível de Cats E graças a Deus não foi horrível Doutor Dolido veio com Robert Downey Jr. como estrela principal Veio com um elenco pesado Um elenco de vozes fortíssimo e caríssimo Aí você pensa, pô né Como um elenco desse não vai dar certo É esse que tava na cabeça da Universal Só que os caras pensaram Ah, vamos jogar os caras aí e vai sair um filme bom Investido pra caramba Gastaram tanta dinheiro pra sair esse filme bem bosta Doutor Dolido, ele é uma adaptação diferente dos anteriores Dolido é um personagem literário Surgiu a primeira adaptação no cinema nos anos 70 Foi um filme muito elogiado Ganhou Oscar, ganhou Globo de Ouro E a adaptação que todo mundo conhece basicamente é a do Ed Murphy Que é um puta filme, inclusive Todo mundo adora, todo mundo gosta E ficou aquela questão assim Vai ter um outro Doutor Dolido Quem vai ser o ator A gente descobriu que ia ser o Downey Jr. E você não consegue dissociar o Downey Jr. do Homem de Ferro, tá ligado? E você não consegue imaginar o Doutor Dolido com essa personagem Mas o início do filme mostra pra diferir esse Dolido dos anteriores Pra mostrar o quanto ele é extravagante Até um pouco egocêntrico Como ele tá sofrendo com trauma pessoal Em sumo filme, ele é sobre o Doutor, né? Perdeu a esposa Numa tragédia, uma viagem Aconteceu a tragédia que ocasionou a morte dela E ele ficou recluso, nos fracasso Nisso um garoto acerta um esquilo Que por acidente ele cai na propriedade do Dolido Aí ele conhece o Dolido Vem falando com os animais e tal Uma menina enviada pelo governo da rainha, né? Da Agateta Que a rainha tá passando mal Que ajuda o Dolido A partir daí se desenvolve a trama De uma forma muito mal, inclusive O filme se resume nisso E cara, é impressionante de ver Como os personagens são mal aproveitados Como o desenrolar dos fatos O desenvolvimento dos personagens é muito ruim Alguns personagens são dispensáveis O garoto, eu não entendo até agora O que que o garoto tá fazendo naquele filme Porque ele não serviu pra nada A gente achou que ele ia ficar com a menina A gente achou que ele ia Que ele tá lá com a premissa de ser o aprendiz Mas ele aprendeu a falar com os animais Sem ter poder do Dr. Dolido Tipo, só de ver Então não precisava ter o Dr. Dolido ali, sabe? Não faz sentido, saca? Como eu falei Melenco realmente é muito bom O vilão A gente tem Antônio Bandeiras no filme Cara, é incrível de ver Como pareceu que eles não estavam com a mínima vontade De fazer um bom trabalho Porque eles sabiam que era ruim Cara, a motivação do vilão é fraca É uma coisa totalmente preguiçosa Algumas pedras são legais Mas na sua totalidade O resto é muito forçado Tá certo que é um filme pra crianças É um filme infantil E dependendo da idade da criança Ela até vai curtir o filme Saca? Falei no grupo do WhatsApp Eu não pagaria mais do que uma meia Pra assistir esse filme Porque eu acho que realmente É uma forçação de barra muito grande Principalmente por questão do final O final do filme É uma das coisas mais estruxas Que eu já vi na minha vida Horrível É totalmente sem noção Não dá pra compreender Como alguém da Universal Achou que seria interessante Útil Que ia agregar alguma coisa Aquela cena Como essa cena foi pro corte final Não faz sentido nenhum Enfim O roteiro Deixou muito a desejar As coisas simplesmente acontecem No passe de mágica Aparece o Goku tirando força do rabo É impressionante Enfim Muito, muito falho Universal devolve Os filmes bons tipo uns Porque Tá demais Cada dia tá um sete a um diferente Mas Pelo menos O CGI Fotografia É o que dá pra gente falar bem desse filme A sala que eu assisti Do Kinoplex Platino Plástico Não sei como é que fala Realmente muito confortável e tal Aliviou A tensão de assistir esse filme É isso meus queridos A nota que eu dou pra esse filme é 4 E eu tô sendo muito 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 Generoso Com a Universal Que já nos presenteou Com o Cats Pra que acompanhar até aqui Fica meu agradecimento Se inscrevam no nosso canal Nos acompanhem Nas nossas redes sociais No Twitter No Face No Instagram E cara Tô vendo que o canal Tá começando a engajar Tá começando a crescer Tendo bastante comentários Esses últimos dias E eu fico muito feliz Eu gosto de ter essa relação De proximidade Com o pessoal que acompanha O nosso trabalho Porque a gente cria o conteúdo É pra vocês Então esse retorno Esse feedback É muito importante Então Se você teve coragem De ver esse filme Comenta aí Me diz o que você achou Principalmente em relação ao final E rapaziada Tamo junto E aí 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 E aí